Depois de disputar a Copa São Paulo, os jogadores do Enxuga Rato agora treinam para conquistarem vaga no time profissional. Conquistando meu espaço aos poucos, mostrando ao treinador a minha qualidade, meu potencial físico para assim garantir uma vaga titular no time Piauí, esporte clube. A gente está vindo agora da Copa São Paulo, a gente se juntou com o grupo profissional aí, aprender um pouquinho cada um deles, mas trabalhar aí, buscar nosso espaço aí. Mesmo sabendo que a concorrência será acirrada, os jogadores não desanimam e vão em busca do time titular. Essa palavra para mim não existe, focar no trabalho, dia a dia brigar, e se Deus quiser vai dar certo. Também tem que pensar na gente, né? Em busca do nosso sonho aí, a gente tem que superar qualquer dificuldade, a gente está subindo agora aí, a gente também busca nosso espaço aí. Entre jogadores titulares ou reservas, o preparador físico do time Rubranil tem um único objetivo, deixar os jogadores prontos para o piauiense. A gente está procurando avaliar cada um individualmente e passar um trabalho o mais individualizado possível, o mais personalizado para que o atleta chegue em condições sem ninguém estar travado durante o jogo. O time treina visando o campeonato piauiense que para o Chigarrato começa na próxima segunda-feira. O técnico Paulo Ricardo Moroni pretende contar com pelo menos quatro jogadores que disputaram a 45ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Lucas, o lateral direito, o Silas e o Dalton são os jogadores que estão à frente um pouco dos outros, tem o goleiro Joel também, mas nessa posição de goleiro já é um pouco mais complicado, mas a gente vai dar uma atenção maior, os outros também vão continuar amadurecendo. Além dos jogadores sub-20 que deverão reforçar o Piauí, o técnico solicita da diretoria mais jogadores. Está esperando ainda três jogadores e a gente espera que até o final de semana a gente concretize. Obrigado.